Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe vocês, que levem muita luz, muita paz, tudo que há de melhor. Olha que coisa mais linda. Gente, eu vou fazer assim, eu não estou dando altura, olha isso, ó. Eu não sei o nome, eu vejo aí nos canais, gente, mas eu não sei o nome. Olha o comprimento dela, ó. Olha isso. Ai, vou abaixar aqui, ó, subindo. Aí, agora, vamos parar aqui. Gente, olha que espetáculo da natureza. É a avenida também, eu estou na casa da minha sobrinha, que ela me convidou pra vir aqui pra gravar essa beldade. Olha que flor linda, gente. Olha que flor mais linda. Aí, agora, eu quero que vocês vejam. Eu vou abrir mais um pouquinho assim, pra vocês verem. Olha o tanto, gente. Não dá nem pra contar, ó. E está vindo mais, ó. Olha aí, tudo novo, ó. Tudo novo. Está aqui no cantinho, ó. Meu sobrinho, que é o marido dela, fez. Não vou mexer. Fez aqui atrás, ó. Pra ela colocar. É igual eu, gente. Ela é apaixonada por planta. Vai passar um ônibus aqui, ó. Perdão, perdão, perdão. É igual na minha casa, gente. Ela mora na avenida. Olha essa daqui, ó. Essa daqui, foi eu que dei muda pra ela. Dizem, quando eu ganhei, dizem que é uma violeta pendente. Ó, olha como que ela tá linda. A minha, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Eu acho que eu nunca mostrei, mas essa daqui é muda que eu dei pra ela. Mas olha aqui, gente, como que tá linda, ó. Eu vou chegar assim, bem pra trás, assim, pra vocês verem. Ó, eu vou descer, ó. Viu? Ela deve de ter uns dois metros... É, uns dois metros, tralala. Aí aqui, ó, aquelas folhagens que vocês têm. Ela também tem, ó. Olha que lindas as folhagens dela. Ela também tem a... Essa daqui, que é a estrela d'alva. Essa daqui, gente, foi eu que dei pra ela, no aniversário dela, ó. É uma coelogine. Aquela que dá aquelas flores lindas, belíssimas. O lírio dela. Olha aqui, ó. Esse daqui é o bambuzinho da sorte, que ela já me deu muda. Daqui é uma... É... Acho que é ráfia, né? Uma ráfia. Ó, ela tem bastante planta. Vamos ver daqui pra lá, assim, ó. Ó, uma ráfia. Tem mais um bambuzinho aqui. Esta daqui. Ó o que que ela tem aqui, ó, na ráfia. Ela tem uma catleia, que tá sempre presenteando ela. Sempre, gente. Olha aqui, ó. Da flor direta, ó. As rosas. Linda, né? Essa daqui, ó. Tava praticamente morta, gente. Não tinha nada. Ela tá esperando as flores acabarem, pra ela tirar do vaso. Ó. Olha como tá bonita. Uma rosinha aqui. Agora, olha isso daqui, gente. Ó. Olha como que é linda essas florzinhas. Não sei o nome também, tá? Aqui, ó. Olha que beleza. Aqui, ó. A Jade dela, como tá linda. E aqui. Olha que cacho lindo que vai sair aqui, gente. Que lindo, né? E aqui vai sair outro. Deixa eu virar aqui, ó. Viu que bonito? Aí, voltando aqui. Ó. Olha aqui. É. A Nora dela ganha. E quando tá com flor, ela fica. Quando não tá com flor, ela joga, ela descarta. Aí, ela pediu pra ela. Ela falou, não descarta, não. Daí que eu vou cuidar dela. Olha como tá bonita. Que linda, né, gente? Muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, ó. Voltando aqui mais uma vez. Que eu vou ali mostrar pra vocês um pingo de ouro dela. Olha que coisa linda, gente. É um abraço bem apertado, né? Olha isso. Ó. Muito linda. Muito linda. Ó. Fica bem de longe assim, ó. Nem assim chega no chão. Viu? Pois é. Muito lindo. Aí, agora eu vou ali no outro canto. Pra mim gravar a chuva de ouro. Olha aqui. Aquelas mocinhas que eu falo. Que parece bailarina. Aqui tem 14 astos florais, gente. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Olha isso. Ó, ela ainda tem, ó. O olho de boneca. Tá vendo? E tá tudo aqui nesse tronco, ó. Tudo, tudo nesse tronco. Olha como tá saindo bulbos bonito aqui, gente. E tem aqui, ó. Daquele. Foi ela que me deu. Aquele vaso lindo lá. Olha isso. A unha de gato. Vai estar bonito, né? Olha o tanto que vai sair aqui, gente. A altura, ó. Tô erguendo bem aqui, ó. Eu estou na avenida, ó. Literalmente na avenida. Olha que lindo, gente. É maravilhoso, né? Esse daqui é mini. Olha que bonito. Pessoal, olha que tiver tudinho amarelo aqui, gente. Olha isso. Que bacana. Muito bom, né? Ali atrás ela tem outra ráfia. Aqui também ela tem a bambu. Olha aqui de bambu. Olha aqui que bonita. É. É. É as folhagens. Linda, linda, linda. Linda demais. E aqui também, ó. Esse daqui eu dei muda pra ela, da minha folhagem. Esse daqui eu dei muda. Ó. Agora olha aqui que vai abrir amanhã, gente. É. Aqui também fui eu que dei muda pra ela. Olha que lindo. Vai abrir amanhã. Ali atrás tem uma calanchoe. Essa daqui também, ó. É uma dama da noite. Agora olha o vaso dela aqui com a jiboia. Ó. Que lindo. Tudinho de conchinha. Ó. Tudo de conchinha. E aqui, ó. Esse belo vaso aqui, gente. É lindo, né? E a cimbide dela. Ó. É uma cimbide que eu falo pra vocês. Que meu irmão me deu no meu aniversário uma amarela. Perdão. Ó. Aí eu devolvi uma muda pra ela e uma pra minha cunhada. Essa daqui eu devolvi pra minha sobrinha. É muito linda, né? E aqui, ó. Terminando aqui com os antúrbios dela também. Olha isso. Muito bonito. Todo lugar, gente. Tem avenca. Olha isso. Todo lugar, né? Ai, meu Deus. Gente, mas olha só. Vai cair uma chuva. Meu Deus. Eu vou embora antes da chuva. Ó. Linda, né? Ah, tá saindo mudinha ali, ó. Ai, o cara não viu. Vou mostrar pra ela. Tá saindo muda ali. Gente, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Tava doida pra vir mostrar pra vocês esse tanto de orquídea aqui, ó. Olha o ônibus passando. É, gente. A gente mora na avenida e é assim mesmo. Não tem jeito. Imagina isso daqui tudo de amarelo, ó. Tudo amarelo. Olha que coisa linda. Nossa, vai ficar muito lindo, né? Vai ficar muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um beijo muito grande e até qualquer hora. Desculpa, azueira. Tchau, tchau.